Eu tenho um sonho que minhas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que eu tenho um sonho porque eu me encontro você. Tá rolando o presídio a paz de um ano Viramos pra puxar de detenção Na torcida da ficha de patrão Sinto uma grande vontade de chorar Calteira, minha mãe aqui, se eu não tem que sair virar Eu fumo do outro Eu fumo do outro Eu fumo do outro Eu fumo do outro Dá um abraço, tem forte na criança Dá um abraço, tem forte na criança Como anda os manos da quebrada Liga pros manos que é uma delegança Dá um abraço bem forte na criança Como anda lá em casa Como anda os manos da quebrada Como anda e luta, como anda o padre Como anda o filho, o bichote, o Renato Como anda os manos da quebrada Fica na serra, não é esportivo Vai parar de curar, não é o que 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 é A defenção é pensar, lá em cima fica a minha janela A minha vida, a minha gégia Ele é minha defenção na hora A dor é mágica, mas tudo é foda Eu lato com a bola na mão, dentro da mansão Caraca no ar e tinha uma solução Meu parceiro se aproxima e faz Você no beijo, você mora, não comece lá Eu tenho um sonho Que minhas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação Onde elas não serão julgadas pela cor da pele Mas pelo conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho